Salve, salve galera, beleza? E chegou Mythos, uma das boxes mais esperadas do jogo, Derby Day Milano, só com os apeludos Mythos, ó, box insana, insana, vale a pena tirar essa box, ó, vale a pena, o único ponto negativo nessa box é que só dá pra dar 3 giros, então ó, vamos ter que cruzar os dedos aqui e torcer pra tirar os mais apelões da box, que no caso é o Rafael Leão, o Skriniar e mais, temos aqui o Lautaro Martinez e outro jogador que gostamos muito que é esse Tonale, esse Tonale é muito, muito bom, todo mundo fala bem dele porque ele é um volante incrível, e tem esse zagueiro aqui também, aqui, temos que dar uma analisada nele, viu, parece ser um bom zagueiro, ele é interessante, vamos lá então? Então, infelizmente, só dá pra dar 3 giros, né, então vamos cruzar os dedos agora, porque o bicho vai pegar em busca do Leão, espero que ele venha no giro grátis, vou aqui tocar algumas vezes nele, eu vou dar os 3 giros, ó, só tocando no Leão, viu, vou tocar várias vezes no Leão e pedir pra que ele venha pro time do Fiel, Leão é apelão, é apelação pura, vamos lá, giro 1, vamos pro giro 1, será que ele vem agora? Aqui vem, aqui, vem, aqui, vem você logo de cara, aqui vem você, Leãozinho, olha a confusão, será que vai vir um Leãozinho? Foi pra Liga, é Liga Italiana, né, é o Clássico Italiano, olha só, encrenca, quem foi, e Martinez? Boa, tá ruim não. Lautaro Martinez, no primeiro giro. Boa, não tá ruim. Viramos o Fera Martinez, no primeiro giro, ele é um bom CA. Dispensa, Fiel, não vou dispensar não, Lautaro Martinez é bom, tá de brincadeira com a minha cara? Não vou dispensar ele não. Bora pro giro 2. Até que não comecei mal, comecei bem. Vou tocar várias vezes no Leão de novo. E olha que bateu na trave, viu? Dá pra ver que a roleta rolou, né? E quase que vem o Leão, mitos, bateu na trave. Vamos lá, Konami, manda o Leãozinho pra gente, manda o Leãozinho. Manda o Leãozinho pra gente destruir no online, será que ele vem agora? Olha a confusão, olha só a encrenca. Vamos lá, Leãozinho, vem pro time do Fiel, garoto. Quem será, quem será, quem será, quem será o Carrapatinho? Bora ver quem é... Boa, garoto! E o Pek Oping absurdo! Olha só a Fera, gente! Tá aí, Rafael Leão, o mais caçado da boxe. Viramos o Fera no giro 2. Aí, Rafael Leão, apelação total, Fio, dispensa ele. Oxe, tá de brincadeira? Vou dispensar o Leão aonde? Aonde que eu dispenso o Leão? Leão não é dispensar... E como dispensar o Leão, não, mito? Vou ir na praia e me assumiu a marea. Isso! 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 Vamos continuar o mesmo processo. Várias vezes no Leão. Porque, ó... Já mitamos no Pek, viu? Já mitamos, tiramos um dos melhores que... É o Martínez e o Leão. E vem agora o Scranear pra fechar com chave de ouro. Ó, com chave de ouro. Scranear. Scranear ou o Tonale. Um dos dois. Se vier um dos dois, vai ser um Pek absurdo. Olha a confusão. Scranear o Tonale. Anote aí, viu? Pra fechar com chave de ouro. Quem é o Carrapato? Ixi, é o Brozovick. Parece que é o Brozovick. Não! É o Calangum. É o Calangum. Vou ir na praia que havia chovido na marea. Isso! Aí, mitos. Fechamos com chave de prata. Não fechamos com chave de ouro. Foi chave de bronze. Não fechamos com chave de bronze. E tá aí, veio o... O nome desse cara é o Calanangru. Galera, quem souber pronunciar o nome desse cara, me fala aí nos comentários do YouTube. Eu acho que é Salanguru. Acho que é esse o nome dele. Não sei pronunciar. Não dá pra pronunciar, não. Mas tiramos esse carrapato aí. Eu acho que vários devem ter tirado ele, viu? Dispensa, Fiel. Não, vou dispensar, não. Vai ficar aqui no meu time. Tá aí, mitos. Pequenho, pensando na box do Derby Milano. Derby Day Milano. Box apeluda. E vou falar uma coisa pra vocês. Vale a pena, Fiel? Vale. Essa box tá top. Vale a pena arriscar 300 moedas, porque a box tá absurda. Deixa teu like, compartilha o vídeo. E tamo junto, seus mitos. É nóis. Abraço e até o próximo vídeo. Vou ir na praia que havia chovido na marea. Isso! É nóis.